Olá pessoal, tudo bem? A nossa disciplina é o desenho técnico. Mas o que é o desenho técnico? Para que ele serve? O desenho técnico é uma forma de comunicação, uma comunicação gráfica normatizada. Toda comunicação é uma troca de informações, certo? E toda troca de informações é feita a partir de uma linguagem, que nesse caso é o desenho. Mas no desenho técnico, para que todas as pessoas entendam essas informações a partir de um desenho, se faz necessária a utilização de normas. Vamos ver um exemplo. Como faríamos para podermos mandar fabricar esse objeto em uma empresa de outro estado ou país, por exemplo? Apenas enviando uma foto da peça não seria possível, correto? Dessa forma, se faz necessário para a fabricação de qualquer produto um desenho técnico com todas as suas formas e dimensões e baseado em normas para que o desenho possa ser compreendido por qualquer pessoa e a peça seja fabricada. Mas, obviamente, as pessoas que irão tanto conceber o desenho quanto fabricar o que está sendo representado devem compreender esse desenho, correto? Dessa forma, todos os profissionais envolvidos com projetos técnicos, sejam eles engenheiros, arquitetos, designers, devem conhecer essa linguagem gráfica universal. E é isso que faremos nessa disciplina. Então, podemos definir o desenho técnico como uma forma de representação gráfica universal, que tem por finalidade a representação da forma, dimensões e posição de objetos de acordo com as diferentes normas requeridas pelas diversas áreas de aplicação. Os procedimentos para a execução de desenho técnico aparecem em normas gerais que abordam desde a denominação e classificação dos desenhos até as normas de representação gráfica. Mas há também normas específicas que tratam de aplicações nas diversas áreas da engenharia e arquitetura, por exemplo. E a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é o órgão responsável por fixar as condições gerais que devem ser observadas na execução dos desenhos técnicos. Resumindo, podemos dizer que o desenho técnico serve para desenvolver a capacidade de interpretação do desenho e a capacidade de realização do desenho. Mas ele também desenvolve a capacidade de visualização tridimensional a partir de um desenho bidimensional e desenvolve o raciocínio lógico. Mas como surgiu o desenho técnico? Um dos grandes avanços em desenho técnico se deu com a geometria descritiva de Gaspar Monge, que pesquisou e apresentou um método de representação das superfícies tridimensionais dos objetos sobre a superfície bidimensional. A geometria mongeana, como também é conhecida, utiliza a técnica do desenho até os dias atuais. Com a Revolução Industrial, os projetos das máquinas passaram a necessitar de maior rigor e os diversos projetistas necessitaram de um meio comum para se comunicar. Dessa forma, instituíram-se a partir do século XIX as primeiras normas técnicas de representação gráfica de projetos. Agora que sabemos como surgiu o desenho técnico, para que ele serve e que ele deve seguir normas específicas, vamos entender quais são as três modalidades existentes. A primeira modalidade se refere ao desenho à mão livre, que é feito sem a utilização de nenhum tipo de instrumento, apenas usando lápis e papel. A segunda modalidade de desenho são os realizados com o auxílio de instrumentos específicos, como lapiseira, régua graduada, par de esquadros e o compasso. Nessa modalidade, para se produzir desenhos precisos, é necessária a utilização de mesas apropriadas, como as pranchetas de desenho, as quais são usadas com a régua paralela, que é um instrumento adaptável à prancheta, funcionando através de um sistema de roldanas. O desenho utilizando instrumentos de desenho exige cuidado no traçado das linhas, assim como certa experiência, o que implica no resultado e na precisão do desenho. A terceira modalidade do desenho técnico é a que utiliza o desenho auxiliado por computador, conhecido como CAD, que são softwares gráficos voltados ao desenvolvimento de projetos 2D e 3D. Essa será a modalidade pela qual vamos aprender desenho técnico nessa disciplina. O intuito da disciplina é utilizar o software CAD como uma ferramenta ao aprendizado dos conteúdos e aplicações das normas do desenho técnico, e não o treinamento do software. Cada uma dessas modalidades tem a sua finalidade específica e estão relacionadas aos graus de elaboração dos desenhos. Vamos ver um pouco mais sobre esses graus de elaboração. O desenho à mão livre se refere aos graus de elaboração de projeto, denominados de esboço e croquis. Os esboços servem para representarmos as ideias iniciais, que podem ser obtidas em uma reunião com uma equipe de trabalho, por exemplo, a fim de definir um projeto. Eles são realizados com lápis ou lapiseira, ou mesmo com canetas coloridas, à mão livre, sem a utilização de instrumentos de desenho. Nessa figura, podemos ver, por exemplo, um esboço inicial das primeiras ideias da Catedral de Brasília, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Perceba que nesses desenhos ainda não é inserida nenhuma informação referente às suas dimensões, mas sim questões relacionadas à forma. Os croquis também são feitos à mão livre, sem a utilização de instrumentos, mas são um pouco mais elaborados que os esboços iniciais, podendo incluir medidas ou não. Nessas imagens, podemos observar o exemplo de um croquis de uma peça. Contudo, apenas são as ideias iniciais da sua representação em duas dimensões, sem inserção de medidas. Muitas vezes, podemos utilizar o croquis para podermos definir ideias para a realização de uma reforma, por exemplo. E, nesse caso, além do desenho à mão livre, as dimensões reais podem ser inseridas para a posterior representação do desenho preliminar. Então, vimos que os desenhos de esboço e croquis são realizados à mão livre, e pelos quais são expressas as primeiras ideias de projeto, podendo ser inseridas dimensões ou não. Posteriormente a essas fases, é realizada a elaboração do desenho preliminar, e, por fim, o desenho definitivo, com a utilização das normas. Esses desenhos já são feitos a partir de instrumentos de desenho, ou a partir de uma ferramenta CAD. O desenho técnico definitivo possui alguns componentes, os quais iremos abordar ao longo da nossa disciplina. Vamos ver quais são eles. Todo projeto de desenho técnico é realizado em uma folha de papel de tamanho normalizado, que contém os seguintes elementos básicos principais. Esses elementos serão apresentados ao longo das nossas aulas durante essa disciplina. O primeiro elemento se trata das vistas ortográficas, que é a representação gráfica bidimensional do produto. O segundo elemento principal são as cotas, que é a representação das medidas reais do produto. As cotas servem para descrever de maneira clara e concisa o objeto representado. O terceiro elemento é a perspectiva, a qual é a representação tridimensional do produto, e que possui o objetivo de facilitar a interpretação do objeto representado. O quarto elemento principal de todo o projeto de desenho técnico é a legenda, que deve ser representada sempre na parte inferior direita do papel e serve para a identificação dos elementos do projeto, tais como o nome do projetista, o título do objeto representado, a escala do desenho, entre outras informações. Além dos elementos apresentados, se faz necessário em todo o projeto de desenho técnico a representação da margem do papel, que consiste na limitação da área de desenho. Além disso, a margem esquerda, que é maior, é utilizada para a perfuração e encadernação do projeto, caso seja necessário. Todos esses componentes são apresentados nos projetos de desenho técnico de acordo com normas técnicas que no Brasil são publicadas pela ABNT e estão em consonância com as normas internacionais aprovadas pela ISO, que é a Associação Internacional de Normatização. Iremos conhecer cada uma dessas normas nas próximas aulas, que são aplicadas para o desenvolvimento de projetos nas áreas de Engenharia, Arquitetura, Design, entre outras. Agora, como será que o desenho técnico é aplicado na área do seu curso? Vamos ver! Na engenharia madeireira, o desenho técnico é aplicado na representação de peças mecânicas, desde parafusos até peças mais complexas, como projetos de máquinas para as mais diversas finalidades, o layout de uma serraria, por exemplo. Nesses projetos, são utilizadas representações bem detalhadas, que contém desenho de conjunto e de detalhes, e que devem seguir normas técnicas específicas. Além disso, o desenho técnico é uma disciplina básica, importante para que o engenheiro madeireiro saiba interpretar projetos, dialogar, discutir e tomar decisões juntamente aos profissionais das áreas adjacentes. Vamos ver alguns exemplos. Aqui vemos um exemplo do desenho técnico de um parafuso, que deve seguir as normas específicas de representação e indicação de informações. Alguns modelos de parafusos são normalizados no que se refere às dimensões e outros aspectos. Nesse caso, o modelo se refere ao TR40x7, por exemplo. Nesse exemplo, temos a representação de uma peça denominada de inflador, uma peça utilizada como uma bomba de ar. utilizamos muitas vezes para encher o pneu de uma bicicleta, por exemplo. Para que seja possível produzir essa peça, são necessárias as representações detalhadas com todas as suas dimensões de cada um de seus componentes. E normalmente, nos projetos de desenho técnico, são ainda utilizadas vistas em perspectiva da peça a fim de facilitar o seu entendimento. Aqui temos um exemplo de um desenho técnico aplicado ao desenvolvimento de um layout e de uma serraria para o processamento de madeira reflorestada, no qual são representadas as posições das máquinas, assim como o melhor fluxo de processo. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos o conceito de desenho técnico, sua origem e finalidade. Também vimos que o desenho técnico classifica-se em modalidades quanto ao tipo de ferramenta para sua concepção, podendo ser a mão livre, com a utilização de instrumentos de desenho ou a partir de softwares gráficos 2D e 3D. Vimos ainda a classificação do desenho técnico quanto à sua finalidade, partindo de esboços e croquis, passando pelo desenho preliminar até chegar ao desenho definitivo, que utiliza normas técnicas específicas para cada um de seus componentes. Finalmente, vimos a aplicação do desenho técnico no seu curso e percebemos que, além da aplicação das normas gerais, se faz necessário o conhecimento e aplicação de normas específicas para a sua área de atuação profissional, que serão apresentadas ao longo do seu curso de graduação. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti